Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender suas coins? Primeiro link na descrição, Gusta Coins Brasil, atendimento personalizado via Whatsapp. Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada, o hype das 15, senhores. Hoje é dia 5 do 2, sabadão, segundo dia de WL, segundo dia também de evento dos craques do futuro. Então vamos ver o que a E mandou hoje? Será que ela mandou algum DMezinho? Brahim Dias do MN, que é uma escolha, ganhe uma escolha de jogador craque do futuro do Brahim Dias. Qual versão escolherá? E aí galera, qual? Será que tem aqui pra gente ver? Detalhes da recompensa? Você tem o Brahim ponto esquerda e o Brahim Kahn. A diferença aí é que o Kahn tem finalização e passe e o cara da ponta tem drible e pace. Se você colocar calibrado no cara da ponta, meio que arruma o jogador. Aqui não dá pra gente ver as stats, mas a gente vê no finalzinho no FUTBIM, eu falo se vale a pena ou não. São 3 DMS, 84, 85 e 87, eu achei caro. Achei caro. Deixa eu ver se aqui tá dando algum token. Porque se tá bem... não, não tá não. Beleza. Bom, DGEA deve ter vindo algum token pra mais hoje, né galera? Deixa eu ver se tá aqui. Crax do Futuro 1 foi ontem, tá aqui ó. Crax do Futuro 2, temos aí mais um token pra loja. A loja abre dia 11 de fevereiro. Conjunto de uniforme 3 do Puma. Zonix, Chique. Não tem mais ninguém. Kane. Lautaro. Os caras tão cobrando nós, rapaziada. Tão cobrando a gente. Vamos ver no objetivo se tem alguma coisinha. Odenar por novo não tem nada. Tá? E no Marcos, estamos ordenando aqui por novo. E aí temos o Tchalobla. Ainda não veio nada de objetivo. Então praticamente hoje é um token e somente o Brahim. Seguinte, são duas versões, né? A versão Khan tem 91 de compostura e a outra tem 86. Minha opinião, aparentemente parece que o Brahim Dias é mais jogador como o Khan. É um jogador que tem 5 de Wikifoot, 4 de Skills, Body Type Everage, mas ele já tem agilidade, tem tudo. Colocou Caçador. Aí você tem um jogador que consegue ter um passe maravilhoso, uma boa finalização, finalização 99, aceleração sprint speed boa e só. Por exemplo, o cara tem compostura 91 e esse cara também joga na ponta. Você pegar esse cara daqui, ó. Você pegar esse cara 90, você vai ter um jogador que não tem frieza, uma frieza menor, porém tem um pouco a mais de agilidade. Mas, né, se você vir aqui e colocar Hunter nele, ele até vira um bom jogador. Só que pra mim, eu acho que a frieza vai contar um pouco mais. Então eu iria de Brahim Dias Khan. Porém, realmente pra ponta, isso também é uma boa carta, tá? Então, ah, eu quero realmente um ponta pro meu time, tá? Pra você jogar. Só que eu acho que o combo 5 de pé ruim, jogando de meia ali no meio, com 91 de compostura, eu acho que pode ser uma excelente carta pra CT. E aí eu acho que o preço tá valendo a pena. Tem link bom, você tem o Ibra aí, tem até o Hernandes, várias cartas boas. E você tem também, talvez, alguns jogadores da Espanha ali, que você pode mesclar algum time ali. É bem interessante esse tipo de jogador. Tem o Florencio também, que é boa carta. Link verde no Giroud. Vamos ver se a gente consegue fazer ele pôr o gema. Vamos ver se o pessoal lá da análise estatísticas pode indicar o Brahim Dimas pra nós. Deixa eu ver se a gente perdeu algum DME aqui. Ou se é só aqueles dois mesmo. É isso mesmo. Tem o uniforme do Puma. O Puma aí também tá entrando aí pro mundo dos esportes. Aí a gente tem aí o Future Stars Challenge 2 e também o Brahim Dias. O xerife vazou Ronaldo Fenômeno como SBC. Segundo ele, o Ronaldo Fenômeno 94 vem durante o Future Stars. São duas semanas de Future Stars. Então, segundo ele, esse cara tá cravando tudo, galera. Basicamente, é esse cara que espalha pra comunidade qualquer notícia que todo mundo replica. Então, esse cara, ele surgiu com algum vazamento da EA. E eu acho que esse nome, xerife, deve ser alguma coisa cutucando a EA Sports. Ah, vai vir 20 elenco com cada um 89 de overall. Vai. Enfim, eu tenho o Fenômeno. É da hora jogar com ele. Pra finalizar, eu achei ele pior que o Cruyff. Mas é uma carta, assim, que tem outros sentimentos pra você jogar com ele, né, meu? Ele é bom pra caramba, é competitivo. Mas eu acho que ele perde alguns golzinhos ali. Ele poderia ser mais o Ronaldo Fenômeno, né? Na minha opinião, acho que essa carta aí deveria ter, sei lá, 96 de frieza. 99 de finalização. Cara, essa carta aqui, esse Ronaldo não é o Ronaldo 96, mas esse Ronaldo 94, sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores jogadores que a gente viu na história, que é o Ronaldo da Copa de 2002. Fantástico. Jogar o que ele joga é sacanagem. Esse cara tá confirmando tudo. Se esse cara tá confirmando tudo, vamos ver outros vazamentos que ele falou aqui. Um dos outros vazamentos é o Raj. O Raj, o filho do Raj aí, tá vindo como SBC nos próximos dias. Joga no Rangers. E o melhor jogador do Rangers pra você linkar ele é o nosso querido... Qual que é o nome dele, galera? Joga na direita, em inglês. E ele não tá vindo if essa semana. Tá, Vanier. Tá, Vanier. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum vazamento. Não tem, rapaziada. Então, ficamos por aí. Valeu aí pelo vídeo. Guardem as forragens, que se o Ronaldo Fenômeno vier, eu aconselho todos a fazer. Vai custar o olho da cara? Com certeza. Joga na ponta. Se o cara não gostei do ataque, bota ele na ponta. Joga com ele na ponta aqui. Sensacional. E ao Ronaldo Fenômeno, cara. Prazer que você tem que jogar essa carta é absurdo. Tá bom? Um beijão. Tamo junto. E foi. Fala, galera. Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês.